Música Muito boa tarde, vamos começar a semana bem informado com as principais notícias do Brasil desta segunda-feira. O ex-jogador Daniel Alves deixou a prisão de Barcelona na tarde de hoje depois de pagar a fiança de 1 milhão de euros, quase 5 milhões e meio de reais. A defesa do brasileiro conseguiu a liberdade provisória após 5 tentativas e a justiça espanhola aceitou a solicitação na última quarta-feira. O pagamento foi feito no início da manhã desta segunda-feira e Daniel Alves, após 14 meses encarcerado, deixou a prisão ao lado de sua mãe, Márcia Lúcia, e dois advogados. Ele não poderá se aproximar da vítima, terá os passaportes retidos, não podendo deixar a Espanha e terá que se apresentar à justiça espanhola toda sexta-feira. Os jovens entre 14 e 28 anos, também conhecidos como a geração Z, apresentam várias características comuns a qualquer geração, mas uma delas pode representar um problema na hora de participar do mercado de trabalho. É preciso ter paciência com eles. 51,6% das pessoas têm dificuldade de lidar com as diferentes gerações e as expectativas que cada uma delas tem em relação ao mundo corporativo. É o que aponta um relatório chamado Tendências de Gestão de Pessoas, divulgado pelo ecossistema Great People e o GPTW. Um grupo específico tem sido responsável por essa média. É a geração Z, formada por pessoas nascidas entre 1996 e 2010, ou seja, que tem entre 14 e 28 anos de idade. A dificuldade de lidar com esses jovens é sentida por 68,1% dos entrevistados. O levantamento indicou que os mais velhos reclamam que a geração Z tem falta de comprometimento e impaciência com a carreira. Mais especialistas indicam que é importante entender as qualidades desses jovens e aprender com eles. Isso porque essa geração que nasceu conectada entende que é possível um trabalho mais flexível, tem propósitos pessoais mais claros e uma tendência maior a procurar empresas que têm valores como os quais se identificam. Buscam ainda locais que se preocupam com questões como ética e sustentabilidade, por exemplo. Quando se sentem insatisfeitos, sobrecarregados, estressados e com a saúde mental afetada, os jovens tendem a desistir do emprego, mesmo não tendo outra oportunidade em vista. Para trabalhar esse conflito de gerações e lidar com a geração Z, algumas alternativas apontadas são ações para cuidar da saúde emocional e treinamentos que possam integrar os colaboradores, para que as diferentes visões de mundo e valores possam ser revertidas em melhores resultados. A busca pela perfeição tem ganhado proporções cada vez maiores e as redes sociais provam isso. Segundo uma pesquisa de uma universidade americana, lá de Boston, o principal objetivo das pessoas que buscam procedimentos estéticos é ficarem parecidas com o que conseguem simular nas próprias plataformas. Os cientistas responsáveis pelo estudo entenderam que o confinamento durante a pandemia da Covid-19 teria sido o principal incentivador desse quadro, chamado Desmorfia do Snapchat, em referência à rede pioneira na criação de filtros, hoje presentes em praticamente todas as redes sociais. Com o distúrbio, os pacientes buscam se assemelhar cada vez mais das imagens filtradas de si mesmos. E por que o lockdown teria contribuído tanto para esse quadro? Bem, segundo os estudiosos, durante a reclusão, a vida passou a ser experimentada mais fortemente nas redes. E nesse período, as pessoas passaram a usar mais os filtros. Mas após o encerramento das restrições, segundo a pesquisa, muita gente passou a querer ser vista na vida real, como era mostrada nas telas. Os pesquisadores descobriram que o uso frequente de mídias sociais estava associado ao aumento da insatisfação com a própria imagem. E isso teria feito muitas pessoas, especialmente os jovens, a seguir celebridades, influenciadores e contas que mostram resultados de procedimentos estéticos. O estudo, publicado neste mês de março de 2024, foi realizado no período da pandemia, entre 2019 e 2021, com 175 pessoas com mais de 18 anos de idade. Os voluntários preencheram questionários sobre o uso das redes sociais, sua visão sobre procedimentos estéticos e se fariam cirurgia plástica. 78% dos voluntários afirmaram que a realização de um procedimento aumentaria sua autoestima. Resultado 30% maior do que o avaliado na pesquisa realizada antes da Covid-19. Diante da conclusão do estudo, os pesquisadores alertam que é importante os profissionais de estética conversarem com seus pacientes sobre o uso de mídias sociais e plataformas de vídeo para entenderem o real desejo da realização de um procedimento, bem como sobre os resultados esperados. E agora vamos ao minuto da economia de hoje. Eu vou confessar que eu comecei a semana preocupada com a notícia sobre o cacau, responsável pelo chocolate do nosso dia a dia. O preço da tonelada do fruto chegou a 9 mil dólares, mais do que o cobre. O metal mais antigo utilizado pelo ser humano, 8 mil anos atrás, e que hoje funciona para a fabricação de fios, encanamentos, várias peças para carros e eletrodomésticos, com a vantagem de ser 100% reciclável, está custando menos do que o produto que dura pouco em nosso organismo. No caso dos ovos de chocolate, a reciclagem é feita geralmente com os que não são vendidos e voltam para as prateleiras em forma de barras. Para não sobrar tanto, os comerciantes estão fazendo tudo o que podem para incentivar as compras. Tanto que alguns supermercados decidiram apelar para as promoções com pagamentos em parcelas e surgiu até uma loja de departamentos oferecendo a alternativa do consumidor utilizar o fundo de garantia para quitar a compra. Alguns comerciantes também conhecem a técnica de reduzir o tamanho das embalagens sem reduzir os preços. Dá na mesma, pelo menos para eles. O problema com a safra de cacau, que é um dos principais produtos de exportação da África, é o tempo ruim que prejudicou a colheita. E pelo que tudo indica, vai continuar assim. Por isso, já que eu falei sobre o cobre, que também está presente em vários alimentos, incluindo o próprio chocolate, talvez seja melhor pensar na saúde. Afinal, o alimento com a maior quantidade deste mineral, que evita anemia e ajuda na saúde dos ossos e do sistema nervoso e o fígado. Como tem gosto para tudo, talvez seja melhor no próximo domingo fritar alguns e servir a todos. Um dos sintomas da ansiedade, que é cada vez mais comum nos dias de hoje, são aquelas ideias que surgem na cabeça e são repetidas a todo momento. Igual aquela música que a gente ouve e depois não desgruda. Neste caso, não fazem mal. Mas no caso dos pensamentos intrusivos, geralmente só tem previsão ruim. E se o carro bater naquela pilastra? E se o cachorro me atacar e morder meu pescoço? Calma, não se assuste. Mas algumas vezes, pensamentos esquisitos como esses passam pela nossa cabeça. Talvez você nem saiba disso, mas esses são considerados pensamentos intrusivos. Nas redes sociais, diversos vídeos surgiram nos últimos meses abordando sobre esse tipo de pensamento ou até mesmo encenando como é reagir a eles. São ideias angustiantes e consideradas sem noção, que surgem sem motivo. Os pensamentos intrusivos aparecem subitamente. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, No geral, esses pensamentos são completamente normais e qualquer pessoa está suscetível a ter em algum momento. Contudo, se for algo recorrente, sem controle, o que gere sofrimento, ou seja, incapacitante na vida da pessoa, pode ser um sintoma de doença mental, como transtorno de ansiedade. Nesses casos, eles provocam prejuízos e a doença que gera tais pensamentos precisa ser tratada adequadamente. Segundo a ABP, os pensamentos intrusivos são um dos principais sintomas dos transtornos de ansiedade, mas precisam estar associados a outros indicativos. E eu fico por aqui, mas volto com mais notícias para você ao vivo no Jornal das 22. E te espero. Obrigada pela companhia e uma excelente semana para você. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti